Eu e minha família decidimos ir morar na fazenda. Então a gente viu que tinha muitas abelhas na nossa propriedade. As abelhas realmente estavam limpas e nos eucaliptos elas se multiplicavam. E aí a gente procurou estudar, tomou curso de apicultura. Foi ver que realmente ia ajudar na pecuária, ajudava na manutenção da família. Essa região aqui, com esses eucaliptos, se tornou uma região rica. E o mel é um produto especial. Porque as abelhas vão lá, polinizam o meio ambiente, o meio ambiente está sendo enriquecido. E o apicultor, quando ele realmente está interessado, ele enxerga isso. Então as abelhas vão trabalhar muito, ele vai trabalhar muito. O povo vai beber muito mel e vai enriquecer na região. O suporte está aí, para que o pessoal não saia da zona rural. Pelo contrário, se firme e vá produzir com alegria e com satisfação. Legenda Adriana Zanotto